Foi a melhor possível, atendeu as nossas expectativas, tanto as escolas quanto as entidades parceiras, a SMTT, a Ciretran e as escolas municipais, estaduais e a universidade tem colaborado muito aqui para que o sucesso desse evento fosse o melhor possível, nós estamos colhendo os melhores frutos aqui com essa carreta cinema passando essas mensagens educativas para que as pessoas se conscientizem que nós precisamos ter mais paz no trânsito e precisamos com essa paz diminuir a quantidade enorme de acidentes com vítimas e a quantidade enorme também de lesionados e vítimas fatais nas nossas rodovias e também no nosso trânsito local. Isso, com a atitude preventiva no trânsito, ela diminui gastos na saúde, enfim, de várias formas também. Todos os acidentes, ele gera um transtorno social muito grande, porque o acidentado que não estava, por exemplo, usando o capacete que tem um traumatismo craniano, ele vai direto para uma unidade de saúde e essa unidade de saúde vai dispensar um leito, vai dispensar profissionais para poder tratá-lo, ele vai ficar internado, ele vai precisar de cirurgia, ele vai precisar depois de acompanhamento, depois tem fisioterapia. Então, o ideal é que as pessoas utilizem todos os equipamentos de segurança necessários para que, se o acidente acontecer, a pessoa não tenha nenhuma sequela e nenhum ferimento grave. É de grande valia, né, essa ação da Polícia Rodoviária Federal, trazendo essa carreta cinema para cá, onde nós transmitimos por áudio e visual a campanha em si, trouxemos aqui a necessidade do município e as principais infrações cometidas pelos infratores, né, tentando transmitir aqui a eles que essas ações que nós estamos desenvolvendo dentro deste meio na campanha Maia Amarelo é para diminuir essas infrações, né, diminuir o alto índice de acidentes que tem ocorrido aqui e que o trânsito aqui em Caxias não é só mutar e sim também educar. Um momento de divulgação do Maia Amarelo, um momento de conscientização, um momento ímpar na nossa carreira aqui dos agentes de trânsito, de Caxias e um momento também de conscientizar a sociedade dessa realidade que estamos enfrentando hoje, o combate também aos acidentes de trânsito, defender a vida, defender toda essa realidade. Anieri Felipe, superintendente da PRF do Maranhão. Qual a importância dessa mobilização, né, que dá vinda também da carreira que é Caxias, que ajuda também a difundir a informação, né, eu queria que o senhor falasse da importância de difundir essa conscientização. O trânsito está precisando disso realmente? Sim, nós estamos aí finalizando praticamente o Maio Amarelo, né. É um mês totalmente voltado para a atenção da segurança no trânsito. Então, para os órgãos que trabalham diretamente com o trânsito e para os seus parceiros, é importantíssimo esse movimento, porque visa chamar a atenção e alertar a sociedade por elevado número de letalidade nas rodovias federais e no trânsito no Brasil e no mundo. Porque é a décima primeira edição desse movimento e que começou em 2014 e que nessa época para cá, com todas as ações que vêm sendo desenvolvidas pelos órgãos parceiros, pelos órgãos de trânsito e todas as autoridades, alertando a sociedade dessa situação. Então, muito embora haja um aumento da nossa frota, o índice de mortalidade nas rodovias federais e do trânsito no Brasil como um todo, ele vem diminuindo gradativamente. E essa, talvez seja um ponto a mais dessas medidas educativas, assim como outras medidas que vêm sendo desenvolvidas pela Polícia Rodoviária Federal, pelas guardas municipais, pela Polícia Militar e por todos os órgãos parceiros. Então, é importante trabalhar com a educação, é importante trabalhar com fiscalização e repressão também, para evitar os abusos. E é um alerta, novamente, para que cada um tenha atenção, porque ele é o responsável, tanto na condução do veículo, como na forma como ele vai se portar como pedestre. Então, é o alerta que a Polícia Rodoviária Federal dá para toda a sociedade, para chamar essa atenção e esperamos que, cada dia que passa, tenhamos o trânsito mais seguro. a Polícia Rodoviária Federal, pelas guardas, pelas guardas, pelas guardas, pelas guardas, pelas guardas e pelas guardas. letras da Polícia Rodoviária Federal, pelas guardas os espaços de ajuda opção, com ex Esse cuidado com as pessoas no trânsito. O trânsito é um lugar de muita intriga. Porque o grande é para ficar estacionado. O trânsito é um lugar de muita intriga. Gerson James. Qual a importância de trazer os alunos para um momento como esse? A gente sabe que a educação realmente é o que vai salvar a gente. Isso. Qual a importância de trazer eles? Você acha que eles saem hoje daqui com as pessoas que estão indo do trânsito? Com certeza. Porque a questão sempre da prevenção do conhecimento é importante para a gente poder criar futuramente cidadãos de responsabilidade. Porque a questão dessa consciência e desse trabalho que está sendo feito é uma forma também até da educação ser cada vez mais explorada. É muito bom esse trabalho da Polícia Federal, do DETRAN e das autoridades competentes para conscientizar os nossos alunos e como o inspetor disso, os futuros motoristas de alguns anos que se vem, né? Na minha opinião. Matheus Gustavo. Matheus, você tinha uma visão diferente do trânsito antes de entrar na carreta? Como é que... Por exemplo, eu tive, mas como os jovens de hoje em dia, eles estão muito fora da lei porque é melhor... Se arriscam muito? Se arriscam muito. Porque na maioria dos acidentes são causados por causa dos jovens que andam em alta velocidade. Maravilha. Luiz Fernando. Luiz Fernando, que tipo de alerta aí você teve e o que chamou mais atenção na palestra? É o alerta que eu tive que... Que nós temos que aprender a seguir as leis para a proteção nossa e do próximo também. Que nós devemos usar todos os equipamentos de segurança, tipo o capacete, o cinto e entre outros. Tem muitos comportamentos que você acha que atualmente a gente vê, está muito errado aí na sociedade? Sim. Por exemplo? É... Empinar moto. Empinar moto, é... Às vezes a pessoa acha que é uma coisa banal, mas está colocando em risco, né? Aham. Eu acho que de menor andar em moto em alta velocidade, essas coisas. Andar sem a proteção, o capacete. Também o motorista do veículo, que é andar sem sítio de segurança e botar em risco a vida dele e do próximo. Isabelle. Isabelle de quem? Isabelle Cristine. Isabelle, qual alerta que você teve aí, né, diante das informações que você recebeu? É... Respeitar as leis de trânsito, é... Utilizar o uso do capacete, que é muito importante também. Tanto para proteger o motociclista, como o passageiro que está atrás. É... Utilizar o cinto de segurança. Tanto como as pessoas que sentam na frente e atrás também, que é muito importante. É... Não ultrapassar... É... As estradas. E... 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 É isso. E assim, a gente vê que muitos comportamentos também estão errados na... A gente observa... A gente só vai observar que está errado vendo o vídeo, né? Sim. E a... É... Qual o recado que você deixa também para pessoas da sua idade, né, para os jovens? É... É... Eu recomendo... É... Como eu tenho 14 anos, é... Não recomendo esses adolescentes, né, que andam assim de moto, né, provavelmente. Muito rápido. Muito rápido. Que pode causar acidentes tanto para a pessoa que está dirigindo, como para os pedestres. André. André do quê? Da Silva. O que você criou a orientação ali? Chamou mais atenção? E... Qual importância dessas orientações que vocês tiveram? É... Seguir as leis do trânsito, porque... É... Ele falou que também ocorrem muitos acidentes, ocorre... Cada 15 minutos ocorre um acidente. Então, no final do ano, mais de 35 mil mortes. E isso chama muita atenção. É... As leis... Também ele mostrou muitos vídeos de acidentes que... É... É... Protegeu por conta das leis. Como o uso do capacete, do cinto de segurança. Isso me chama muita atenção. Acho que o processo. É... Tchau, tchau. Obrigado.